Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para dar sequência aos nossos estudos de direitos humanos focado nas questões, reta final agora, hora de prestar atenção na resolução de exercícios e começar a treinar, simular o dia da prova. Afinal, vocês têm questões de direitos humanos com peso 2 e é muito importante que vocês gabaritem o máximo possível. Eu, particularmente, estou contando que vocês vão gabaritar todas, né? Vamos ver aí o que vem pela frente, como a gente consegue ajudar vocês a acertar essas questões e quem sabe até acertar alguma das possibilidades de cobrança dentro dos nossos próprios testes, dos nossos próprios simulados na aula de hoje. Então, na aula anterior, a última que a gente passou por aqui, eu deixei para vocês as questões sobre regras de Mandela e deixei em aberto ali para vocês mencionarem o que vocês gostariam de verificar aqui na aula sobre, nesse termo de questões, né? Qual assunto a gente deveria estar abordando. Então, muita gente falou, né? PNDH, PNDH3, lógico, né? Todo mundo quer estudar de tudo. É fato que a gente tem que exercitar todas essas questões, treinar bastante o cérebro. Mas o que eu mais recebi aí de retorno de vocês foi sobre, de fato, o PNDH. Então, quem tem medo aí do PNDH, cola comigo que nós vamos tirar esse medo agora, né? Nós vamos resolver algumas questões aqui. Novamente, trouxe 10 questões, né? Por causa do nosso tempo aqui, pessoal. E para que fique um material de qualidade, com bons comentários, que a gente consiga ver todas as assertivas, eu prefiro trabalhar com essas 10 questões, tá bom? Então, busquei aí algumas questões, elaborei outras, porque, de fato, a gente não tem uma gama muito grande aí de questões nos concursos sobre o PNDH. Então, algumas são inéditas, são de autoria nossa aqui do Monster mesmo. Então, vamos testando aí, da mesma forma que a gente fez da última aula, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixar, obviamente, aí nos comentários para mim. Ou vão me mandar lá no Instagram, anacarolinadobem. Me segue lá, né? Me manda o direct, que aí a gente vai respondendo as dúvidas aí para ninguém ir com dúvida para a hora da prova, ok? Bora começar, então. Vou me jogar aqui para cima, né? Para vocês prestarem atenção ali na tela. Quero vocês concentrados nas questões. A primeira questãozinha aí é a base para a gente entender como responder questões sobre o PNDH, né? Então, por quantos eixos orientadores é formado o PNDH 3? PNDH 3, nosso decreto 7.037 de 2009, é o último PNDH, ele tem, então, seis eixos orientadores, né? A gente poderia, talvez, ficar em dúvida aqui entre marcar cinco, porque no início, no projeto original ali, no primeiro decreto, a gente tem, de fato, cinco eixos. E depois, como eu já disse para vocês em aula, nós já falamos aqui nas dicas também, nós tivemos a inserção do Memória e Verdade pela Dilma Rousseff. Então, talvez, nessa questão, pudesse haver uma confusão aí de vocês, alguma dúvida entre a quantidade de eixos. Então, são cinco eixos antes, né? Em 2009, no decreto original, mas após a alteração ali, através da presidenta Dilma Rousseff, lembrando que é um decreto presidencial, né? Foi incluído o sexto eixo de Memória e Verdade. Então, o que a gente tem são seis eixos, são 25 diretrizes, nós temos mais de 80 objetivos. Esses objetivos são objetivos estratégicos e nós temos mais de 500 ações programáticas. Nossa, professora, eu tenho que saber isso tudo sobre o PNDH? Tô preocupada aqui, tô morrendo de medo de cair uma ação programática e eu não ter domínio, não conseguir responder a questão. Pessoal, a prova de vocês não exige um nível de conhecimento tão complexo. É claro, se uma pessoa vai fazer um concurso aí para ser psicólogo, um concurso voltado para a área de atuação em nível superior, vai fazer um mestrado, né? Um processo seletivo para um mestrado em direitos humanos, para um doutorado, é possível que se cobre aí todas essas ações programáticas e até mesmo os objetivos estratégicos. Porém, no nível de vocês, a forma que vai ser cobrada no concurso, eu não imagino que a banca vá cobrar de vocês especificamente objetivos estratégicos e principalmente as ações. Os objetivos até, talvez, né? Seria mais plausível ali a cobrança. Mas são coisas que vocês conseguem responder simplesmente compreendendo os eixos e a diretriz. Por quê? São desdobramentos, né? Você tem o eixo ali. Se você entender o que é o eixo e se você entende quais são as diretrizes, qualquer objetivo e ação vai estar vinculado a ele. Então, por exemplo, você tem universalizar direitos humanos. Então, quando você tem esse eixo para raciocinar e você tem uma diretriz ali voltada para a questão da igualdade, do tratamento de igualdade, tudo que vier falando sobre o tratamento das pessoas vulneráveis, o respeito aos direitos humanos, vai estar dentro desse eixo. Como ação, como objetivo estratégico, são palavrinhas-chave ali que vocês vão ter que raciocinar para compreender melhor o que a questão está perguntando. Agora, se perguntar para vocês de forma simples assim, quantos eixos são, vocês vão saber que são seis. Quantas diretrizes são 25? Quantos objetivos? Acho que já não vai perguntar. Quantas ações? Também acho que não. E também não acho que você tem que ler todos esses 500 e... São 521, são 82 ações estratégicas que estão no anexo do decreto. Eu acho que vale, sim, sempre reforço a leitura do decreto. Não dá para ir sem ler o decreto 7037, ok? E agora, na aula, conforme a gente for vendo as próximas questões, nós vamos conseguir enxergar quais são esses eixos também com muita facilidade. Então, vamos para a próxima questão? Que aí a gente vai ter isso de forma mais clara, ok? Não foi. Vamos tentar de novo? Ah, foi sim. É porque essa questão, eu dividi ela em duas, né? Então, deixa eu voltar. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, aprovado pelo decreto 7037, de 21 de dezembro de 2009, como eu disse para vocês, né? A questão de direitos humanos com aquele enunciado extenso que fala muito do que o concurseiro já sabe para poder dar aquele cansaço em direitos humanos, né? Aquela leitura mais pesada e tal. É estruturada em eixos orientadores, a gente já sabe disso, que contém suas respectivas diretrizes. De fato, você tem eixo, depois você tem a questão das diretrizes dentro de cada eixo. Está incluída no eixo orientador de número 4, que trata da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, a seguinte diretriz. Então, olha só, o que a questão está esperando de você? Ela está esperando que você tenha lido o decreto 7037 e tenha condições de dizer onde está situada qual diretriz. Então, você sabe o nome dos eixos, se você leva para a prova o nome dos eixos, você consegue levar também quais são as correspondentes diretrizes. Essa questão aqui, basta ter leitura atenta do decreto para conseguir responder. Então, olha só, a primeira letra aí, a letra A, garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente. Esse aqui está no nosso eixo 2. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos no sistema de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Olha só, está falando para mim sobre sistemas de educação. Eu não tenho um eixo chamado educação e cultura em direitos humanos. Eu tenho esse eixo específico. Então, por que eu vou falar sobre sistema de educação dentro do eixo de segurança pública? O meu assunto vai ser voltado para a segurança pública, para a questão da justiça, para a questão da violência, porque é o nome do meu eixo orientador. Eu tenho ali, na alternativa C, fortalecimento dos direitos como instrumento transversal das políticas públicas de interação democrática. Interação democrática não é o nome do meu primeiro eixo orientador? Então, se eu falo que eu preciso eixo orientador, interação democrática entre a sociedade e o Estado, quando eu estou falando de fortalecimento para a interação democrática, vai estar nesse eixo orientador. Agora, combate a violência institucional, violência, violência, com ênfase na erradicação da tortura, na redução da letalidade, que a gente tanto falou aqui em aula, a importância que é dada dentro do âmbito da segurança pública da humanização do trabalho policial, da humanização da segurança pública e do acesso à justiça. Então, sim, é diretriz a redução da letalidade policial. Então, essa questão aqui está totalmente voltada para o nosso eixo. É uma diretriz que a gente não tem dificuldade. eu vou até voltar aqui, você consegue enxergar nas próprias alternativas palavras que vão levar você até o eixo correspondente. Forma universal, indivisível, interdependente só está nessa diretriz. Essa sequência que fala sobre essas características dos direitos humanos não se repete em nenhuma outra diretriz de nenhum outro eixo. Então, aqui, a questão da educação ficou muito fácil de visualizar. vocês não acham? Eu achei, assim, bem tranquila. Essa questão só é cansativa porque ela é muito grande. Agora, se de fato você não leu o decreto, não estudou um pouquinho de PNDH, realmente você não consegue responder a questão, ok? Algumas questões eu tive que partir igual na outra aula mesmo porque são questões grandes, né? E ficaram ocupando aí dois slides nossos. Essa de número 3, acerca do Programa Nacional de Direitos Humanos, a gente vai ter aqui que encontrar a correta ou a incorreta. É o que eu falo com vocês. Às vezes aqui não vem completando qual é o item necessário que se busca de fato. Mas, nós vamos ler atentamente e vamos marcando na prova o que está certo e o que está errado e a gente vê no final o que sobra, ok? O PNDH 3 tem como primeiro eixo orientador em seu artigo 2º a interação democrática entre Estado e sociedade civil. Até aqui, perfeito, né? O primeiro eixo orientador de fato leva esse nome interação democrática entre Estado e sociedade civil. As diretrizes desse eixo incluem o fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática, a valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento e a garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente. Está bem bonito, né? A alternativa, ela fica bonita, ela fica condizente com o papel dos direitos humanos, fica condizente com tudo que a gente estudou em termos de direitos humanos. Porém, quem não leu o PNDH não vai identificar, assim como na questão anterior, que universalidade, indivisibilidade, interdependência são características que aparecem na diretriz do eixo 2, tá? Eles não fazem parte aqui do nosso primeiro eixo. Então, a questão fica incorreta. O eixo orientador número 4, que é aquele eixo da segurança pública, parte do pressuposto de que a realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por severos impasses estruturais na área da segurança pública. Faz todo sentido, né, pessoal? O eixo, ele fala de segurança pública, de combate à violência, de acesso à justiça e a gente vê uma sociedade, né, a sociedade brasileira marcada, maculada pela violência. Inclusive, em termos de segurança pública, a gente não tem uma solução eficaz para dizer, olha, vivemos num país totalmente seguro. Nós não temos condição, nós temos aí o medo em duas vertentes, o medo de sair de casa, o medo de sofrer algum atentado e o medo depois de não haver uma punição adequada, de não ter um encarceramento adequado, de não ter aí proteção necessária que a gente julga e importante para a nossa própria segurança pessoal. Então, até aqui, essa questão aqui, essa alternativa fica totalmente correta, tá? Dentro aí da nossa realidade. Ah, professora, mas não está replicando ali o texto da lei, eu li o decreto 7037 e não fala exatamente isso. Então, aqui, pessoal, o que a questão está pedindo de vocês é uma interpretação um pouco mais extensiva. Com base em tudo que você estudou aí, o que você entende por direitos humanos, você vai casar os seus conhecimentos para conseguir compreender que essa questão está correta, ok? No eixo orientador do PNDH3, que diz respeito à segurança pública, ao acesso à justiça, à justiça e ao combate à violência, é disposta a diretriz para a modernização da política de execução penal. Realmente, é uma das diretrizes que a gente tem. A diretriz para a modernização do sistema de segurança pública não é, contudo, abrangida por esse eixo. Lógico que não, né, gente? Segurança pública também é, né? Também é abrangida por esse eixo. Porque a gente está falando a respeito da questão da execução penal, da segurança pública, do combate à violência, do acesso à justiça de um conglomerado aí, né? Então, é mais uma questão que se a gente ler atentamente o decreto, a gente vai encontrar ali nas diretrizes. Essa aqui está incorreta. No eixo orientador 4, novamente, sobre a questão da justiça, da segurança pública, do combate à violência, que eu acho, inclusive, que vai ser um eixo de mais propensão a ser cobrado de vocês, já que a intenção é o ingresso em carreira policial, né? O ingresso aí no sistema prisional, fazer parte da polícia penal, é mais condizente, é mais lógico que a banca espere que você conheça esse eixo especialmente, né? Lógico, você vai conhecer os demais que você vai fazer a leitura atenta, mas se for analisar o que vai bater ali com a sua realidade, com o seu dia a dia, o eixo 4 é o que corresponde aí à carreira a qual você pretende seguir. Então, no eixo orientador 4, que é esse, sobre a segurança pública, é disposta a diretriz para a participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. A diretriz para o combate à violência institucional não é, contudo, abrangida por este eixo. A gente tem, sim, o combate à violência institucional, existe ali um reforço da necessidade, em termos de segurança pública, de combater também a questão dos crimes, das organizações criminosas, da criminalidade institucional, né? Todos esses atos que são perpetrados por agentes públicos, né? O que se espera do agente público é uma conduta ilibada, uma conduta proba. Então, tem, sim, esse combate da violência institucional, mas também da corrupção institucional, a questão abrangida de um viés que se combate à violência de todas as formas, dentro e fora do sistema, ok? Então, essa questão aqui, ela fica incorreta por causa do não é, né? Porque também é abrangida por esse eixo. Então, se a gente volta aqui, a gente tem a letra A errada, a letra B como correta, a letra C e a letra D como incorretas, logo, a questão que iria da gente a correta, né? Não veio mencionando, mas ela queria a questão correta, correta é a letra B, ok? Questão de número 4, aí, a respeito dos direitos humanos no Brasil, assinale a alternativa correta. O Brasil ainda não possui um programa nacional de direitos humanos. Sério, né, pessoal? A gente está estudando o quê? A gente está estudando o PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos. Três, porque já existiram três. Então, aqui a gente já poderia parar de ler porque está incorreto. Aqui a gente está procurando, lembrem, a correta. Com regras estabelecidas, de modo que está obrigada a garantir apenas os direitos expressos na Constituição Federal. Mesmo que a gente não tivesse um Programa Nacional de Direitos Humanos, vale lembrar que o Brasil é signatário de vários tratados de direitos humanos. Ele vem criando aí, desenvolvendo essa internacionalização dos direitos humanos desde a Constituição de 88, com o primeiro marco ali, até 1996, uma grande gama de tratados foi inserida no nosso ordenamento. e depois ali de um período até 2002, novamente, temos várias alterações, várias modificações em termos de direitos humanos. Então, não faria sentido dizer que vai garantir apenas os direitos expressos na Constituição Federal, porque nós vamos respeitar os direitos humanos internacionais a que a gente se obrigou através desses tratados, dessas convenções. De qualquer forma, a questão estaria incorreta. Os temas trazidos pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, eles têm força normativa, ou seja, são considerados leis, já que foram discutidos previamente pelo Congresso Nacional. Eles não foram discutidos previamente pelo Congresso Nacional e eles não têm força normativa. Por que eles não têm força normativa? Porque eles são um decreto presidencial. A gente vai lembrar que o decreto presidencial é aquele feito com base no artigo 84 da Constituição Federal. Então, ele não passa por aprovação prévia do Congresso Nacional e ele também não tem força normativa. Ele tem o condão de, depois de publicado, abrir precedentes para que legislações sejam elaboradas a partir dele. Legislações voltadas para a questão de direitos humanos. A gente vai ver daqui a pouco. Então, essa questão também estaria incorreta. Por meio da Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, surgiu o Programa Nacional de Direitos Humanos. Ok, o que aconteceu? A gente fez a Convenção de Viena. Da Convenção de Viena viu-se uma necessidade de que os países tivessem políticas nacionais de direitos humanos e da Política Nacional de Direitos Humanos advenha o Programa Nacional de Direitos Humanos. Está correto até aqui. O que traz propostas para temas de debate nacional. O programa também visa fazer com que todos os estados da federação protejam os direitos humanos inseridos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Parece bacana. Vamos deixar aqui como correto. De fato, como eu disse para vocês, advém ainda a Política Nacional o Programa Nacional. Então, faria sentido sim. A gente, de fato, quer aplicar isso em âmbito nacional em todos os estados da federação. Parece correto. O estabelecimento de diretrizes na Política Penitenciária Nacional com o objetivo de fortalecer o processo de reintegração social dos presos, internados e egressos é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente toma muito cuidado, pessoal, quando a gente se depara com questões que vão dizer para a gente que é exclusivo, que é somente, apenas. A gente tem que arregalar bem os olhos para não cair em pegadinha. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é um deles, né? Mas a gente vai ter o Ministério da Justiça, o Ministério do Esporte, o Ministério da Defesa Social, o Ministério da Educação, vão ser ministérios trabalhando em conjunto e não de forma exclusiva. Aliás, o PNDH3, ele foi inovador nesse sentido também. O PNDH3 articula o trabalho ali de 31 ministérios lá em 2009, naquela época, né? Antes de termos essa atual mudança essa junção de muitos ministérios, naquela época foram 31 ministérios que estavam trabalhando conjuntamente ali para poder fazer, validar o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3. Então, aqui fica errado porque não é apenas um, né? Então, como eu disse para vocês, nós vamos ter justiça, esporte, educação, defesa social e assim por diante. Então, a gente vai ter como alternativa correta a letra C, ok? Questão de número 5, com relação à Política Nacional de Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. Então, nós queremos encontrar o erro na questão. Os Programas Nacionais de Direitos Humanos que fazem parte da Política Nacional de Direitos Humanos apresentam compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em relação à temática dos direitos humanos e prevê tipificações penais ou sanções a serem impostas aos infratores de suas diretrizes. Olha, pessoal, a gente tem aqui na questão da Política Nacional de Direitos Humanos as previsões de diretrizes, dos eixos orientadores, das diretrizes, dos objetivos e das ações. Nós não temos em nenhum momento dentro de um decreto presidencial que fala sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos essa questão de tipificação penal nem sanções. A gente vai encontrar tipificações penais e sanções em termos de direitos humanos nas normas de caráter específico. Então, por exemplo, eu tenho normas de proteção a grupos de vulneráveis no Brasil. Essas normas eu vou ter ali eventuais sanções, eventuais tipificações penais. Exemplo, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, normas que protegem o idoso, o deficiente, a mulher. Então, são normas de direitos humanos internalizadas, as normas domésticas que vão ter, sim, sanções. Mas, no caso do Programa Nacional de Direitos Humanos, não, porque ele é diretriz, ele é orientação, ele é decreto presidencial, não vai trazer. Aliás, ele nem tem essa força normativa, vale lembrar. Logo, a nossa primeira questão aqui já está incorreta, seria a nossa alternativa. Mas, vamos ver as outras apenas a título de conhecimento, né, para complementar os nossos estudos. O Programa Nacional de Direitos Humanos define eixos orientadores, as diretrizes, os objetivos estratégicos e as ações programáticas da política de direitos humanos no Brasil. Está perfeito, é o que eu falei para vocês. A gente vai ter aqui os seis eixos orientadores, as 25 diretrizes, os 82, se eu não me engano, objetivos estratégicos e as 521 ações programáticas, ok? Então, de fato, a gente tem o Programa Nacional estabelecido aí nestes moldes. na letra C, nós temos a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos trouxe a continuidade ao processo histórico. Que processo histórico, gente? Em 1993, a gente estava na Convenção de Viena. Em 1996, a gente teve o primeiro PNDH. Em 2002, a gente teve o segundo PNDH. Em 2009, o terceiro PNDH. Parece ou não parece um processo histórico de desenvolvimento dos direitos humanos no nosso país? parece correto, ok? Em consolidação das orientações, de fato, ocorreu o tanto é que nós temos aí os eixos orientadores, essa organização dos eixos, diretrizes, objetivos estratégicos e ações que não tinham nos demais, né? Então, é um reforço aí, uma forma de estabelecer de maneira mais concreta as previsões a respeito dos direitos humanos. então, essa questão aqui, sendo marcado pela indivisibilidade e interdependência de seus dispositivos, são características de direitos humanos que, de fato, estão presentes aí no documento. Fica correto. A implementação do PNDH3, além dos responsáveis nele indicados, envolve parcerias com outros órgãos. Envolve, pessoal, parceria com outros órgãos federais? Quando eu falo que é um decreto presidencial, não cabe apenas ao executivo dar andamento ao PNDH. No texto do documento vai falar sobre a necessidade de implementação no âmbito de Ministério Público, das promotorias, da defensoria, nos demais órgãos aí do Estado, porque nós precisamos humanizar o serviço público em termos aí dos direitos humanos. É necessário que seja válido em todas as áreas. A gente encontra isso aqui de forma não tão clara, mas a gente consegue interpretar essa disposição da letra D fazendo a leitura também do decreto, onde vai conter lá a respeito desses outros órgãos que devem estar participando aí nesse processo, ok? Então, na nossa questão de número 5, de cara ali, nós ficamos com uma alternativa incorreta à letra A. Questãozinha de número 6, a gente já está aí mais da metade do nosso estudo, sobre a política nacional de direitos humanos do Brasil, é correto afirmar a elaboração de programas nacionais de direitos humanos decorreu de recomendação feita na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena. Isso aqui eu já cansei de falar com vocês, né, pessoal? Está super correto. A gente tem ali todo um histórico, né, desde a ONU, desde 1945, quando se cria a ONU, 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, depois o Brasil ingressa ali na OEA, né, então, 1969 é criada a OEA, que é a nível regional, dentro da OEA nós temos a Convenção Americana, são vários documentos que o Brasil vai aderindo ali, mas o Brasil só faz essas adesões de fato valerem no seu Estado a partir de 88, né, com a redemocratização, passado o período de ditadura ali, o Brasil começa a tomar medidas para trazer para dentro do país esses tratados, essas convenções a respeito dos direitos humanos e o Brasil participa, sim, no programa, né, na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, tem uma participação muito importante, inclusive, porque o Brasil faz parte da Relatoria, né, neste momento ali, e nessa conferência nós discutiremos vários termos de direitos humanos que vão afetar os direitos humanos de forma global, então, sim, realmente essa conferência ocorreu e foi aqui que tivemos a ideia ali do programa nacional, também da política, né, porque a política levou ao programa nacional. A questão fica totalmente correta. As diretrizes contidas no PNDH-2 e no PNDH-3 têm força normativa, já dissemos que não, né, decreto, nós vamos lembrar do artigo 84 da CF de 88, ok? Nós vamos lembrar aí que nós temos decreto presidencial sem essa força normativa, ok? No Brasil já foram aprovados três programas nacionais de direitos humanos, sendo o PNDH-1 no governo FHC, perfeito. Por que a gente precisa saber qual governo foi feito o PNDH? Porque ele é um decreto presidencial, quem faz é o presidente, a gente precisa saber quem era o presidente à época. O PNDH-2 no governo Luiz Inácio Lula da Silva e o PNDH-3 no governo Dilma. Daria para confundir nessa questão, por isso tem que ter muita atenção, porque o PNDH-2 ele ainda é do Fernando Henrique, o PNDH-3 ele é do Lula e o PNDH-3 alterado com a questão da inclusão do Eixo 6 ele é do governo Dilma. Então, de fato, esses três presidentes tiveram participação nos programas nacionais, porém, em momentos diferentes do que foi citado aí. o PNDH-1 e o 2 1996 e 2002 são de responsabilidade do FHC. O de 2009 é do Lula e a alteração feita no governo Dilma em relação à memória verdade, ok? O PNDH-3 carece de diretriz a respeito da profissionalização da investigação de atos criminosos. Não carece, porque essa diretriz está prevista no Eixo 4, que diz respeito à segurança pública, ok? Então, quem fez a leitura do decreto consegue identificar essa diretriz. Questão número 7, assinale a alternativa incorreta. A origem dos programas nacionais de direitos humanos está na declaração e programa de ação de Conferência Mundial de Viena de 1993, organizada pela Organização das Nações Unidas, que instou os estados a concatenar os esforços rumo à implementação de todas as espécies de direitos humanos. Linda, né? Maravilhosa essa questão. Dá vontade até de aplaudir, falar, acertei, tinha certeza que estava certo. Por quê? A gente já bateu muito o pé aqui na questão da participação ali do Brasil, dos demais países na Convenção de Viena, né? Essa Conferência Mundial é que gerou a Convenção de Viena em 1993. de fato é organizada pela ONU essa conferência ela está a nível global, dentro do sistema ONU-seano, do sistema universal e de fato ali foi pedido aos países e como eu disse para vocês com o importante para a participação do Brasil que tivessem esses esforços no sentido ali de implementar os direitos humanos através das políticas e dos programas. Então, está totalmente correto. O PNDH1 possuía como um de seus objetivos realizar o levantamento sobre direitos humanos no Brasil, ou seja, verificar se esses direitos estavam sendo respeitados adequadamente, avaliar situações de descumprimento e desenvolver medidas para aprimorar a legislação brasileira sobre o tema e circunstâncias correlatas. Perfeito. A gente falou que o PNDH1 como ele foi o primeiro ali, né? O Fernando Henrique ele colocou de fato essa necessidade do levantamento sobre os direitos humanos no Brasil. Afinal, como você vai trabalhar uma ideia de Programa Nacional de Direitos Humanos sem saber quais são de fato os direitos humanos que estão sendo restringidos à população? Então, a gente precisa conhecer o cenário dos direitos humanos no Brasil, aquele cenário atual, aquele cenário da época, compreender como os direitos estão sendo difundidos e o que precisa ser melhorado, né? Quais são as dificuldades, quais são os entraves para poder implementar e fazer valer esses direitos humanos? Então, realmente, o PNDH1 teve esse foco, trouxe de fato essa questão do levantamento de dados. Letra C, atualmente há no Brasil três programas nacionais de direitos humanos vigentes. Tomar cuidado, né, pessoal? Eles não estão vigentes, porque quando eu faço o PNDH1, quando eu faço o PNDH1, ele está vigente. Quando eu faço o PNDH2, ele revoga o PNDH1. Quando eu faço o PNDH3, ele vai revogar o PNDH2. Então, a gente não pode dizer que eles estão vigentes. nós temos, de fato, três programas, nós tivemos três decretos, foram gerados, três decretos presidenciais a respeito do Programa Nacional de Direitos Humanos, cada um com um enfoque, cada um com um tipo de texto, cada um com seu tipo de previsões, porém, eles não estão todos vigentes ao mesmo tempo. O único que está vigente no momento é o PNDH3. E ele vai estar vigente até quando? Até o momento em que nós tivermos eventualmente o PNDH4. Eu já comentei com vocês que existe uma possibilidade de sair esse PNDH4 ainda no governo do Bolsonaro, porque já foi formada nesse ano uma comissão para fazer a revisão. Então, ali no Ministério, a ministra Damares fez a convocação, publicou a portaria, acho que em março desse ano, não, aliás, do ano passado, nós já viramos o ano, em março de 2021. Então, pode ser que até o final do governo tenha-se um texto aí de PNDH4. Não é impossível, tá bom? É possível, inclusive, fazer essas revisões periódicas, não tem problema, porque a gente vai fazer na construção social a afirmação dos direitos humanos e verificando quais são as necessidades. Lembrando que os direitos humanos, eles são sempre somados, eles vão crescendo ali, né? A gama de direitos, ela não vai diminuindo, a gente vai só aumentando, acrescentando mais direitos de acordo com a realidade e a necessidade da população, tá bom? Então, essa questão aqui, ela fica incorreta por causa dessa questão de estarem vigentes. Os direitos sociais, que também são direitos humanos, tiveram uma análise mais aprofundada no país com o PNDH2, justamente por conta da necessidade de se reduzir os índices brasileiros de desigualdade. Realmente, a gente sabe que direitos sociais são direitos humanos. A gente tem direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. dentro do PNDH1, a gente viu que teve um viés mais voltado para a questão dos direitos civis. E agora, no PNDH2, os direitos sociais. E no PNDH3, uma interdependência, uma necessidade de indivisibilidade dos direitos para assegurar de forma completa e concreta a maior gama de direitos humanos possíveis à sociedade brasileira. Então, essa alternativa aqui também fica correta. Logo, se a gente está procurando a incorreta, a A e a B estão corretas, a nossa alternativa incorreta é a letra C, porque nós não temos os três vigentes ao mesmo tempo. Questão de número 8, eu trouxe para vocês aí no molde da CESP, mas é claro que serve de análise aqui para a gente. A gente sabe que a forma que será cobrada para vocês é em múltipla escolha, mas vale aí para a gente exercitar, para a gente fazer uma leitura atenta até porque o enunciado é daqueles grandes, então a gente tem que ter mais atenção. O PNDH possui como papel principal a tutela dos direitos humanos no Brasil. Ok. Tem o objetivo de direcionar as ações governamentais, como por exemplo a elaboração de projetos de lei e a criação de programas sociais, sempre em prol dos direitos humanos. Ok também. Entretanto, o PNDH não possui força obrigatória como se fosse uma lei, pois lei não é. trata-se na verdade de decreto oriundo da presidência da república. Certíssimo, né pessoal? A gente já falou, vou repetir, quem quiser dê uma lida lá, procure no artigo 84 da Constituição Federal de 88 referência sobre os decretos presidenciais. Eu não me lembro se está no inciso 4 ou no inciso 5, mas está por ali. Então vai falar especificamente sobre os decretos presidenciais, que é o caso do PNDH3. Lembrando, PNDH3 é o decreto que vocês vão ler quando a gente terminar essa aula aqui, 7.037, porque vocês não querem deixar passar nenhuma questão por falta de letra de lei. Então vocês vão sentar aí um pouquinho, vão ler para mim o decreto, vão verificar lá no artigo 2º. Toda essa questão dos eixos, das diretrizes, vão verificar nos próximos artigos a respeito do funcionamento, da implantação, dos órgãos responsáveis, porque vai que caia para vocês, e vão também, se possível, fazer mais questões além dessas, treinar aí o conhecimento de vocês, sempre com foco em melhorar os pontos fracos. Então, essa questão aqui fica totalmente correta. A questão de número 9 vai falar sobre o comitê de acompanhamento. A gente tem, aliás, a gente não tem mais, eu não sei se seria até objeto de prova de vocês justamente pelo fim do comitê de acompanhamento. O que acontece é que quando foi criado ali em 2009 o PNDH3, nós vamos ter o artigo que fala sobre o comitê de acompanhamento, né, aqui eu vou até ler a questão para vocês antes de explicar, né, o comitê de acompanhamento e monitoramento do PNDH3 será integrado por um representante e respectivo suplente de cada estado da federação. A questão aqui, quem leu o decreto 7037 sabe que está errada, por quê? Não é de cada estado da federação, né, nós vamos ter ali de cada órgão indicado na legislação, nós vamos ter a referência na legislação de quem são os representantes e os respectivos suplentes, não nomeados, mas em relação aos seus cargos, às suas funções, né, vai ter a indicação ali no artigo. A minha questão toda de preocupação é que se for cobrar de vocês a respeito disso, vai ter que cobrar letra de lei. No viés interpretativo, não vai ser possível aprofundar muito, por quê? Em 2019, o governo Jair Bolsonaro, né, extinguiu, aliás, vou... Eita, caiu. Fez a extinção. Não gosto de escrever extinguiu. Fez a extinção aí do comitê. Então, ficaria estranho cobrar a respeito de um comitê que não existe mais, né, foi muito criticado, inclusive, na época, porque parecia uma ameaça à democracia, parecia um retrocesso, já que o comitê tinha um papel muito importante de, de fato, acompanhar o PNDH3 e monitorar os seus resultados. Assim com aquela ideia do PNDH1 de monitoramento de dados, de levantamento de informações, quando eu tenho um comitê ali para acompanhar isso, fica mais fácil vislumbrar o que está dando certo, o que está dando errado, quais são as dificuldades, quais são os entraves na implantação das questões dos direitos humanos no país. Então, eu não sei se seria cobrado para vocês, mas a título de conhecimento vocês vão lá, né, fazer a leitura do decreto 7037 e vão identificar os representantes e os suplentes. De fato, não vai ser de cada estado da federação. É claro que a gente sabe que tem uma necessidade de participação social, de interação democrática entre estado e sociedade, mas não aqui no comitê, apenas, pura e simplesmente, com representantes de cada estado da federação, como foi colocado na questão, ok? Se vai cair ou não, realmente a gente fica aí na dúvida por causa da extinção, mas vamos seguir estudando, porque se cair letra de lei, a gente vai saber responder, ok? E, para finalizar, questão de número 10, os PNDHs, eles foram responsáveis por algumas medidas concretas na sociedade. É o que eu venho falando aqui na nossa aula toda, né? Ele foi, aliás, o mais concreto de todos. Um exemplo das ideias trazidas pelo PNDH advieram leis como a 9.140 de 95, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão da participação, acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 69. O que é isso aqui, professora? Nem nunca ouvi falar disso aqui. Que período é esse, gente? Esse período aqui de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79 é o nosso período da ditadura. Ah, professora, nunca ouvi falar isso, eu não sei se está fazendo sentido para mim, não. Então, vamos prestar atenção nos detalhes da questão para a gente conseguir responder. Então, eu tenho uma lei que fala sobre o reconhecimento como mortas essas pessoas que foram dadas como desaparecidas ali no período da ditadura. E eu tenho também a lei 9.455 de 97 que define os crimes de tortura e da outras providências. Essa lei, inclusive, é objeto de estudo de vocês para o edital, né? Então, na matéria aí de vocês, vocês já viram a respeito da questão da lei de tortura, mas não com essa legislação de 97. Vocês estão aí atualizados. Corta para mim que eu já perdi o que eu estou falando. Da ditadura. Então, o período da ditadura aqui, esse período compreendido na questão, foram reconhecidas como mortas as pessoas. E aí, a gente tem essa lei 9.455 que vai falar sobre... Vamos ver quantos cortes você vai fazer aí hoje. Questão de número 10. O PNDHs foram responsáveis por algumas medidas concretas na sociedade. Isso é um fato, né? A gente falou isso durante a aula toda. Um exemplo que... Um exemplo é que das ideias trazidas pelo PNDH advieram leis como a 9.140 de 95 e a lei 9.455 de 97. O que é essa lei 9.140 de 95, pessoal? É a lei que vai tratar ali das pessoas dadas como mortas, vai dizer que estão mortas as pessoas dadas como desaparecidas no período da ditadura. Esse período aqui, 2 de setembro, de 61 a 15 de agosto de 79, a gente vai considerar como período da ditadura. O que a questão está trazendo para a gente é todo o raciocínio que a gente já fez a respeito da validade jurídica de um decreto presidencial sobre o seu valor enquanto força de lei. A gente falou em outras questões que a gente sabe que o PNDH ou os PNDHs eles não têm força de lei porque eles são decretos presidenciais. mas o que a questão está dizendo para mim é que apesar de não terem força de lei eles vão trazer ideias vão ser mola propulsora para o desenvolvimento de leis voltadas para a questão de direitos humanos. Então aqui quando eu falo de tortura eu estou falando de direitos humanos. Quando eu falo desse período de ditadura que foi um total desrespeito aos direitos humanos eu estou falando de direitos humanos. Então a questão está me contando o seguinte o PNDH ele não tem força de lei mas o fato de não ter força de lei não significa que ele poderá ser utilizado como base para a tramitação de uma lei no Congresso Nacional e foi o que aconteceu em 95 e em 97 e aí não tínhamos ali no PNDH em 2009 e foi incluído eu já até falei isso com vocês a questão da Dilma o Eixo 6 Memória e Verdade para validação dessa questão histórica do país muito relacionada também com a ditadura e dali dentro da Memória e Verdade podem surgir outras legislações voltadas para essa temática que vão tramitar como projetos de lei pelo Congresso com as aprovações necessárias nós podemos ter aí projetos de lei dentro do Eixo de universalizar direitos humanos no contexto de desigualdade legislações voltadas para mulher para criança para o idoso para pessoa com deficiência para as pessoas em vulnerabilidade social para as pessoas em desigualdade econômica financeira então tudo isso é possível com base nas diretrizes seria ali o considerando da lei a justificativa para fazer a lei o preâmbulo da lei poderia ser citado o Programa Nacional de Direitos Humanos então a questão aqui ela está correta de fato o PNDH ele uma das medidas concretas que ele faz é apesar de não ter a força de lei é trazer essa capacidade de desenvolvermos legislações voltadas para os direitos humanos em cima dos eixos hoje dos eixos naquela época não mas hoje através dos eixos através das questões relacionadas com os direitos humanos em geral trazidas no programa então a gente finaliza por aqui deixo aí meu contato novamente Ana Carolina do Bem é meu Instagram eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão eu sempre fico muito feliz de estar aqui com vocês para poder fazer parte desse sonho dessa caminhada de vocês eu sei que é árduo eu sei que é difícil eu sei que não é só minha matéria eu sei que vocês estudam e muito mas a gente tem que fazer valer a pena e a forma que você tem de fazer valer a pena cada dia desse cada esforço teu é dando o teu melhor lá na hora da prova eu estou à disposição sigo à disposição de vocês qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou se quiser me chamar lá no Instagram também eu respondo vocês não quero que vocês fiquem com nenhuma dúvida na hora da prova e espero que a gente tenha tirado um pouco aí do medo de vocês do PNDH3 que estava assustando tanta gente estava todo mundo tão preocupado talvez até por não ter muitas questões aí para resolver na internet fica todo mundo meio sem saber o que vai ser cobrado das minhas apostas eu não acho ali que de 10 questões venham mais que duas a respeito de PNDH3 então estudem bastante o decreto leiam, releiam e façam essas questões novamente treinem aí bastante o cérebro de vocês para não cair em nenhuma pegadinha só desejo sucesso para vocês porque a sorte vocês já fizeram até a próxima pessoal tchau 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 Obrigado.